O jornalista Augusto Nunes, um dos maiores comunicadores do Brasil, soltou o verbo. Segundo ele, o ministro Alexandre de Moraes é a maior ameaça à democracia brasileira. A revolta do jornalista contra o ministro se deu logo após a entrevista do deputado Daniel Silveira ao programa Os Pigos Uzis da Jovem Pan, quando Moraes pediu explicações ao parlamentar e o ameaçou novamente de trancafiá-lo na prisão. Com isso, a participação de Silveira no programa, direta ao ponto que estava agendada para segunda-feira, dia 22 de novembro, será cancelada. Silveira está proibido de participar. Isso realmente não é democrático. E você, o que pensa sobre isso? Silveira está proibido de criança virtual. Silveira está proibido de criança virtual. Obrigado.